A pergunta é, como fazer o filho adolescente entender que quem manda é você? Simplesmente não dizendo isso pra ele. Mas, ué, como assim, Val? Como é que faz? Gente, vocês já ouviram dizer que o líder que precisa ficar toda hora dizendo que é o líder significa que ele não é tão líder assim? O quê? Não tá resolvendo mais a gente dizer pros nossos filhos quem manda aqui sou eu. Você me obedece e fica quieto. Você pode estar tentando usar esse tipo de recurso educativo, mas conta pra mim se tá funcionando. Não tá funcionando, gente. A gente sabe que não tá funcionando e tá funcionando cada vez menos. A gente tem condição de usar recursos mais afetivos, mais efetivos, assertivos, né? Que vão realmente ter o resultado que a gente quer e mais inteligentes, né? Que vão trazer o que a gente precisa. O respeito, não gritar, não impor, sempre vai ter resultados melhores.